Ok, pessoal, vamos então continuar aqui com o nosso curso, certo? Nossas videoaulas, só antes apenas passar aqui uma notícia aqui, um relato aqui da Dri, que hoje infelizmente eu acessei um Facebook que eu há muito tempo não acessava e li uma mensagem da Dri, até vou ler ela para vocês aqui. Neri, infelizmente o Tiago Vieira, seu fã, veio falecer nesse domingo por conta de um acidente de bike. Ele ficou muito contente por ter tirado essa foto com você, obrigado por ter realizado o sonho dele. Então eu fiquei realmente sem palavras e interessante, pessoal, que eu já dei palestras para mais de 20 alunos e quando ela me mostrou a foto, eu de imediato lembrei do aluno porque eu estive em Santo Antônio da Platina, ministrei duas palestras lá no Senai de Santo Antônio da Platina, está aqui o Tiago Vieira e ele foi nas duas palestras, então eu não tive como não lembrar dele, porque ele foi na palestra de manhã e de repente eu vi ele lá na palestra de noite também e ele sentou exatamente na primeira fila porque eu percebi que ele realmente queria absorver tudo o que eu falava. Então aqui, meus sentimentos e para a família aqui do Tiago Vieira, essa aqui já é outra palestra que eu ministrei lá, certo? E o Tiago Vieira, como vocês podem ver aqui também, aí na primeira fila aqui assistindo novamente a palestra, está certo? Eu troquei vários e-mails, foram aí uns 15 e-mails mais ou menos, todos os e-mails aqui estão trocados com ele, então ele, apesar da pouca idade, já estava aí me pedindo coisas relativamente avançadas, até em Java, então realmente é uma pena um rapaz tão jovem ter ido, mas Deus sabe o que faz, fica aí o meu abraço aí para a família do Tiago Vieira, ele até para o dia do professor, ele me mandou uma mensagem para mim, venho por meio desse desejar meus parabéns pelo dia do professor, ensinar com clareza que você ensina não é para qualquer um, enfim, ele me mandou uma mensagem que é muito legal para mim, então fica aí meus sentimentos aí para todos, a família e os colegas lá do Senai, lá de Santo Antônio da Platina, está certo? Então um abraço a eles e vamos tocar a vida, vamos continuar aqui então com o nosso curso aqui para vocês, então é o seguinte, Retomando o fôlego aqui então, vamos dar continuidade então pessoal ao nosso curso aqui, em memória aí ao meu aluno Tiago Vieira, e aqui é o seguinte, veja pessoal que quando eu clico nessas linhas aqui, nessas colunas do meu JTable, ele está sempre executando uma ação, se eu clicar aqui na coluna, veja que ele não executa nenhuma ação, mas daqui a pouco você quer implementar no teu sistema, que ele, sei lá, por exemplo, que ele ordene isso aqui, ou você quer que ele execute alguma ação, então agora eu vou trabalhar nessa vídeo aula e na próxima vídeo aula um pouquinho sobre a questão aqui de cabeçalhos de colunas, eu até vou pegar um outro aqui, esse bairro mais antigo aqui, que eu tinha trabalhado nos outros cursos, só para exemplificar um pouquinho mais aqui para vocês, vejam que quando eu clico em qualquer um deles aqui, ele executa uma ação, aqui ele está ordenando, porque nós ativamos aqui, aqui nas propriedades dele, certo? Nós temos aqui, Auto Create Colons aqui, em que ele faz, ele faz automaticamente, essa, acho que até eu coloquei aqui na programação, aqui eu já não lembro mais, onde é que foi que eu botei, mas enfim, aqui, veja que estou vendo aqui o Set Auto Create Raw Sorter, então com isso aqui, automaticamente, ele faz esse alinhamento, tá certo? Mas eu quero mostrar agora para vocês na unha, como que tu faz para você poder trabalhar, então com esses elementos aqui, certo? Poderia programar para ler uma ação, e é uma coisa que os alunos aí já me pediram, então eu já vou aproveitar para ensinar isso aqui, porque daqui a pouco tu quer fazer alguma coisa a mais, tu quer mudar de cor, tu quer que ele execute alguma coisa, além de simplesmente um relatório, um filtro, tá ok? Então como que nós faremos isso? Veja que se você ir com o botão direito do mouse, nesse cara aqui, veja que ele executa aqui alguma coisa, eu vou colocar aqui um JoptionPane, apenas para vocês verem o que ele vai fazer, JoptionPane.showMessageDialog, vamos colocar aqui um JoptionPane, vamos colocar aqui um novo aqui, então clicou no JotaTable, é só para vocês verificarem que de fato, então ele está entendendo como eu cliquei no JotaTable, certo? Olha aqui, pá, está vendo ali, qualquer lugar que eu clico, ele diz, cliquei no JotaTable, certo? qualquer lugar ele vai fazer isso aqui, porém, se eu clicar aqui em cima, certo? Estão vendo aqui? Se eu clicar aqui, ele não faz nada, por mais que eu desative essa linha aqui, por mais que eu desative isso daqui, vejo que agora não vou ter mais essa opção, vou dar um CTF6 aqui, olha só, eu cliquei aqui, ele não faz absolutamente nada, certo? E nem consegue identificar, como eu tenho clicado ali, então como que eu faço para isso daqui funcionar? Vamos, exatamente isso aqui, o que nós vamos fazer agora, ok? Vamos vir aqui, vejo que vamos continuar por enquanto, neste cadastro antigo, só para a gente poder entender, isso aqui vocês vão ter, junto com as fontes também, que é o bairro dentro de imagens table, está ok? Então como que a gente vai fazer isso aqui? Para isso a gente vai usar um cabeçalho de coluna, é uma classe específica para isso, chamada JotaTable, JotaTableReader, certo? Que nada mais é então do que cabeçalho de JotaTable, de tabela, vamos importar ela, certo? Ok, importamos ela, e vamos voltar então aqui, TableReader, certo? TableReader, mesmo nomezinho aqui, ok? TableReader, vamos fazer, já vamos pegar, fazer com que ela pegue o meu JotaTable em questão, que no caso é esse JotaTable aqui, olha o nome dele, JotaTable1, e vamos pegar aqui, GetTableReader, ok? Está aqui meu GetTableReader, beleza? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar exatamente esse meu TableReader, que nós fizemos aqui, e vamos adicionar aqui, add, mouse, listener, para quê? para que ele fique escutando então, as ações que possam ocorrer, está certo? Aí dessa forma, ele vai conseguir, toda vez que eu clicar, certo? Ali ele vai jogar para algum lugar, certo? Para quem que eu vou jogar, eu vou jogar, então para um, aí eu posso criar um método, está certo? Para ações, por exemplo, cabeçalho da coluna, certo? o método ações, cabeçalho da coluna, é claro pessoal, que neste primeiro momento aqui, isso nem existe, certo? Então eu posso criar essa classe aqui, ações, cabeçalho de coluna, certo? Eu posso estar criando ela, olha só que foi o que ele fez, ele criou um aqui, ações, cabeçalho de coluna, como vocês podem ver aqui, ok? Então beleza, criou esse cara aqui, ele está pedindo aqui para importar, ou até mesmo você pode fazer assim pessoal, você pode fazer isso aqui também, a gente pode eliminar esse cara aqui, certo? Vamos tirar isso aqui daqui, CTRL C, certo? Vamos apagar esse cara aqui, isso aqui você pode ter ou não, certo? Ou você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui e criar essa classezinha aqui embaixo, no final de tudo aqui, pode vir aqui e criar ele, importa lá em cima, certo? E aí você pode estar criando, dizendo o que ele vai fazer exatamente aqui, está ok? Só que aqui eu vou fazer o seguinte, como eu estou trabalhando aqui dentro, eu não vou implementar a interface, eu vou estender aqui, dar um accent de mouse adapter, certo? Pode ser isso aqui também. Vamos ver aqui, importa aqui, mouse adapter aqui, e aqui simplesmente, pessoal, hoje nós vamos criar aqui, um método public void aqui, que é o mouse click add, ok? E aí eu vou passar aqui um mouse event, mouse event, que vai dar o nome de, pode ser evt mesmo, não tem problema. feito isso daqui, mouse event, o que mais que eu tenho que fazer aqui, vamos só importar aqui o mouse event, e aqui eu vou botar o que eu quero que ele faça, por exemplo, eu vou simplesmente, pessoal, dizer para ele mostrar aqui, que eu cliquei no cabeçalho, quer ver uma coisa? Vou dar aqui um ctrl V aqui, aqui só vou adicionar o override aqui, porque ele vai sobre escrever, né? cliquei no cabeçalho, ok? Aí vocês vão ver, então, que aí você consegue estar controlando, quem clicou no seu cabeçalho, certo? Vamos testar já, o sheet F6 aqui, testando, testando, ó, se eu clicar aqui embaixo, em qualquer lugar, clicou no jtable, se eu clicar aqui em cima, clicou no cabeçalho, olha aqui, estão vendo aqui, olha que legal, ó, clicou no cabeçalho, então, dessa forma, finalmente, então, vocês aprenderam mais uma coisa nova, vamos fazer para, para manipular e controlar, então, as ações do seu cabeçalho do jtable, certo? Então, agora, a partir de agora, o que eu vou mostrar para vocês? Ah, como fazer para criar um índicezinho, para mim, identificar em qual coluna, que eu cliquei do meu cabeçalho, certo? Para que, ah, se eu cliquei na primeira coluna, ele executa uma coisa, se eu cliquei na segunda coluna, ele ordena, ele faz outra coisa, enfim, para você poder gerenciar as ações, através do seu cabeçalho, da cor, fonte, tudo isso aqui, estarei mostrando para vocês aí, nas próximas videoaulas, tá certo? Então, ok, um abraço para vocês, uma videoaula aqui, em homenagem ao meu aluno, Tiago Vieira, um abraço, até mais e tchau.